Bom dia galera, agora são 8 horas da manhã aqui, meio dia no Brasil, tá muito frio, o cara falou que deve estar tipo uns 14 Fahrenheit, isso corresponde a, se eu não me engano, 14, ah não sei, é tipo, é menos de 10 graus Celsius, curte só a paisagem. Aqui ele era meu carro, ele era cinza, tá branco, tá nevando massa, tá muito frio, mais um dia de dificuldade pra achar o housing, os caras só fazem um contrato de 6 meses aqui, a gente só quer 3, não tá dando, e falei com o dono do hotel agora, não sei se fiz a proposta pra ele, ele disse que vai conversar com a irmã dele, vamos ver se vai dar tudo certo. Tá muito frio, ontem fiz snow, tô todo quebrado, e é isso aí ó, tá nevando, chiquíssimo, pra quem nunca viu neve ó, neve, neve, valeu galera, beijo, tchau.